Qual é a ideia do monitoramento? É trazer a comunidade do entorno do Tumucumac para dentro da unidade de conservação, para mostrar que a unidade que está lá, porque é de proteção integral, ela não tem essa ideia de ser intocada, porque muitos pensam que é uma área muito grande, que gera em torno de 3,8 milhões de hectares, e supostamente seria para uma firma não sei de onde e tudo mais. E aí eles vieram com esse projeto para trazer a comunidade para dentro da unidade de conservação, mostrar o pensamento do porquê ela está lá, e à frente gerar mais algumas oportunidades de emprego, porque como monitor eu acabei também trabalhando como auxiliar administrativo na unidade através do curso de monitoramento, que foi selecionado pessoas para fazer o curso de guarda-parque.